E antes de ser a reedição de hoje, vamos falar com a repórter Paula Farias, que está em outro ponto turístico aqui da capital, a Feira de Tambaú. Paula, bom dia! Bom dia, Bruna! Eu estou aqui na Feira de Tambaú, um local que fica num dos principais trechos de aorra da capital paraibana. E eu vim aqui conhecer um pouco do trabalho minucioso dos artesãos, nesse horário, como você pode ver. Está bem movimentada essa área da feirinha. E eu vou conversar com uma das pessoas que está aqui, nessa loja de artesanato, já está apreciando alguns produtos e peças artesanais. Bom dia! Qual o seu nome? Antônia. Antônia, você é daqui de João Pessoa? Vivo aqui, mas não sou. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estou aqui há um mês, vivendo aqui. A gente está falando aqui das peças artesanais, eu já vi, né, antes de começar o link, que você já estava aqui dando uma olhada. Pretende levar para a família? Sim, lá na minha cidade, né, lindo demais as peças e recordação para levar para Campo Grande. Daqui, qual foi a peça que chamou mais atenção? É, gostei muito desse tipo de vestido, que aqui tem a parte tradicional de vocês, né. É característico, né, o chapéuzinho de couro. Bem bacana, achei bem bonito mesmo. E é marcante, você passa aqui e já te puxa para dentro da loja, né. E as peças aqui tem uma variedade, uma variedade imensa. Fica até difícil escolher uma só, né? Com certeza, a gente até se perde aqui dentro. Tanta coisa bonita da tradição de vocês, eu gosto muito. Já conhecia a feira ou é a primeira vez e sempre, ou sempre volta para cá? Sempre venho. Minha mãe, que está de outra cidade, que mora em outra cidade, veio para cá. E aí eu trago todo mundo que vem visitar a gente e a gente já traz para conhecer a feira. Muito obrigada, viu, pela participação, Antônio. E pode ficar à vontade. Agora vou falar com uma das vendedoras aqui dessa loja. Essas peças são feitas à mão, como é o processo de produção? São... Ela está um pouco tímida, mas a gente quer só valorizar, né, um pouco mais dessas peças que são tão lindas aqui. Fala um pouco do processo de produção, é feita à mão ou não é? Não, moça, por favor. Bruno, agora eu vou para outra área aqui da feira, porque aqui o que não falta são peças artesanais. E eu quero sim valorizar os artesãos aqui da Paraíba. Vamos lá, deixa eu ver qual é a próxima. Aqui, o couro é uma marca registrada aqui na Paraíba, né? O que não falta são sapatos, bolsas, chapéus. Bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Tereza. Tereza, as peças aqui são em couro. Como é o processo de produção dessas peças? Bom, essas peças são feitas com couro de bode, algumas couro de boi, que são reutilizadas, né? O alimento tem a parte da carne para o alimento e o couro na fabricação da matéria-prima para bolsas, sapatos, cintos, carteiras, tudo em couro. Quando o visitante passa aqui nessa lojinha, o que eles mais gostam de comprar? Porque tem muita coisa, tem bolsa, tem sapato. É, bom, mas sapatos, sandálias, que são peças femininas e onde o atrativo é maior. Quando eu cheguei aqui, uma das peças que me chamou a atenção foi essa bolsa. Linda, como o processo dela é feito à mão? É feito à mão. Aqui é madeira, não é couro, é madeira e é toda processada à mão. Se você puder ver, eu não sei se dá para visualizar. Tem várias cores, para quem não gosta de muito colorido, não chama atenção, tem amarelo, tem marrom. São cores mais básicas, né? E são cores mais para os tons terras, que são naturais e combinam com tudo. Então, são mais procurados, realmente, mais que os coloridos. E também, para quem quer, né, dar um toque assim, paraibano, levar para casa, marca registrada aqui também na Paraíba. São chapéus de couro, não é? Muito vendido. Inclusive, a pessoa que estava aqui anteriormente, estava atrás exatamente de chapéu de couro. E é muito vendido. Então, tanto esse que é o vaqueiro, como aquele que a gente chama de dominguinho. É bem aceito. As pessoas levam com lembrança da Paraíba e gostam muito. Muito obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Bruno, aqui o que não falta é opção. Eu mesma fiquei encantada com cada peça que eu vi aqui. Quero também levar uma para casa, porque eu gosto de valorizar o artesanato paraibano. Eu volto com você. Muito obrigado, Paula, pelas informações.